Lá tem, lá tem! Fala. Seu zíper tá aberto. Fala. Tá mesmo. Eu queria saber se na Fazenda você teve uma necessidade de fazer sexo. Sexo! Menina! Aqui o jogo é aberto! Sempre que eu pensava no Fábio, eu queria. Prepara que agora... Mas essa pergunta do sexo, você entendeu? Quanto tempo você ficou lá na Fazenda? Fiquei 100 dias. 100 dias? 100 dias sem fazer sexo. Sem transar e sem também usar o banheiro, sabe? A gente percebeu, até hoje ainda não foi ao banheiro. Você não faz ideia de como tá difícil. Ele vai tomar um remédio que isso aqui em um dia e meio vai... Esvazia. Batiza. Mas tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, mas você não veio aqui à toa, não. Não veio não, é surpresa. Não veio pra bater esse papo, não. É surpresa do nosso programa, porque isso aqui é fácil, é só fazer a pergunta e responder. Ele veio participar de um quadro maravilhoso que é... Você não deveria ter vindo! Você não deveria ter vindo! Que é verdade, né? Olha só, o negócio é o seguinte, nesse mundo dos famosos, esse mundo das celebridades, subcelebridades, mundo de gente, tem muito crítico, muita gente que fala de tudo. Com a internet então, você conhece muito bem o mundo da internet. É, e eu trabalhei em programa de fofoca, então assim, o meu papel era basicamente comentar sobre a vida do povo, então eu dava bastante pitaco na vida do povo. E agora é a hora do povo da pitaco na tua vida. Muita gente falou coisa de você sujismunda, barra pesada, e o que a gente quer trazer à tona é isso. Gente que falou de que você é podre. Ai, que ótimo, eu adoro. A gente tem ali um colunista, ó, uma espécie... Aquilo ali é um monstrinho, um pequeno monstro. Seria a Fabiola Raipert. Você que falou. Fabiola é minha amiga. É sua amiga, Fabiola? Cobriola, o povo chama ela de Cobriola Raipert. Cobriola, olha só, vou pensar a respeito. Mas olha só, tem aqui uma coisa que disseram de você, o site fofocasdodia.com. Diz aqui. Mesmo sendo amigo de vários famosos, Gominho não arruma emprego na televisão e tenta conseguir um através do Instagram. Não, mas muita gente fala isso pra mim. Como é que você leva isso? É engraçado, você é amigo de todo mundo, ninguém te arruma emprego. Fala, gente, amizade é uma coisa, as pessoas fazem o que pode, né? Tipo, eu tento, tento lá, tento cá, a gente tem os lobbies, mas enquanto não aparece... Então vamos aqui pra frente do colunista. Como é que ele foi que falou isso? Cada vez que você fica puto, você pode socar a cara desse colunista. Pode? Ou dessa pessoa que falou. Dá um soquinho pra ver se tá direito aí. Isso. Boa. Dá mais umzinho. Pode tirar... Isso. Ih, ó. A série manda. Pega ali o taco de beisebol que a gente tem. Sai daqui do ataque. Ele vai matar você. Fica aqui. Dá uma... Essa pessoa que falou isso merece a cacetada? Merece. Ah, então vai. Pode? Pode. Ah, tá muito molinho. Não é pra pegar que nem pegue em piroca não. Tem que bater forte, rapá. Tem que dar porrada. Dá porrada. Mas olha, se eu souber quem foi, eu posso ir com mais ódio. Vamos falar Adolaci já? Vamos, um, dois, três e... Tata Werner aqui. Tata Werner aqui. Tata Werner. Ó, o Paulo Nunes. Paulo Nunes você conhece bem. Conheci. Ele tá até com a peruquê do Paulo Nunes. A gente parece Paulo Nunes. Ele falou o seguinte, viado, fofoqueiro, gordo, feio e nojento. Mas adoro. Não, falou só isso. Qual dessas é mentira? Não, ele falou tudo, real. Ele falou de verdade. Depois ele pediu desculpa aqui fora. Mas ele falou, teve um mal entendido lá e eu saí como fofoqueiro da história. Mas, por incrível que pareça, eu fazia foca ganhando. De graça, não faça, né? E aí depois ele pediu desculpa e tudo mais, mas mesmo assim ele vai levando. Mesmo assim, leva uma porrada. Já levou a porrada. Agora, rolou um bafafá com a Neuza Borges. Eu queria que você explicasse isso pra gente. A gente que é mais pobrinho, que a gente, vocês sabem como é que é ser pobre. Não, é sério, tipo... Morador de Bangu. Isso, morador de Bangu. Então, aí ela tava reclamando que ela tava passando necessidade na Sônia Abrão, aquela coisa toda, né? Que a Sônia Abrão é a nossa grande... Mestra. E aí a Neuza Borges falou que tava passando necessidade e tudo mais. Só que ela mora em Copacabana e ela falou que tava sem dinheiro pra pagar as contas. Eu falei, gente... Aí eu falei no programa assim, eu falei, engraçado, tá chorando miséria, mas quem realmente tá passando necessidade não paga 3 mil não é um lugar em Copacabana, paga 300 em Bangu. Falei alguma mentira? Não! Plata é a favor aí do Gominho. E aí ela ficou um pouco ofensida comigo, aí ela falou... Ela ligou lá pra produção e falou barbaridades. A produtora aqui do programa, ela trabalhava comigo na época. A gente tem gravação aí? Não, pode. E aí ela falou barbaridades e aí ela falou assim, olha, eu tive uma a Vc em Janeiro, se eu tiver outra e morrer é a culpa a Vc de segundo. Olha só! E aí no dia ela falou. Então um dia a gente vai trazer a Neuza Borges aqui pra dar uma tacada em você. Agora tem mais uma pessoa, parece que Brito Junior confundiu Gominho com uma pessoa do mesmo sexo. Foi. Como foi isso? Vanessa, como é que foi isso? Fala pra gente. O Brito Junior achou que você era uma mulher aí? Foi, ele falou... Tava na roça aí, eu, Bárbara... Tudo bem que a imagem confunde um pouco. O filho da Ivete uma vez, o Marcelinho ficou assim pra mim outro dia assim, ó... Aí ele falou assim, olha... Mãe, é homem ou mulher? Olha que maravilha. Sinta-se em casa. Ah, minha gente, eu tô. Esse é o seu, fica aí com você, vai. Deixa, dá licença aqui que eu tô. Deixa cair, eu nunca mais vai pegar isso aí. Olha só, a gente vai responder perguntas... Oh, maravilha, nossa coelhinha, nossa... Parem, já está com perguntas que estão dentro da camisinha. Só que antes, só explicar pro público assim... As pessoas falam assim... Ah, o programa de vocês vai ter uma sexóloga respondendo perguntas. A gente fala assim, não precisa de sexóloga. A gente entende sexo perfeito. A Tatá, por exemplo, tem uma experiência com sexo maravilhosa. As famosas piranhas. Fala um pouquinho... Tatá, fala um pouquinho da tua relação com o sexo. Eu nasci, né? Na verdade, assim, eu trabalhei muito tempo com isso. Era o meu hobby. Era as coisas como o job que eu fazia antigamente. E eu ganhava a vida assim. Estava prostituta aqui as pessoas. Mas era como eu ganhava a minha vida. Como é que você entrou pra novela das nove? Chupando muita gente. É isso. A gente entende. A gente sabe. Saudade. É uma coisa que tá na gente. Entendeu? Então, a gente sabe responder as perguntas. E eu tenho certeza que essa plateia daqui é uma plateia que sabe muito sobre sexo. Tem um casal se beijando ali. Tem outro com uma teta pra fora. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos responder a primeira pergunta aqui dentro dessa camisinha. E vocês que tem dúvida, a gente vai responder. A gente não tem a menor qualidade pra mim falar. A gente sabe muito. A gente deu pra muita gente. Come muita gente. Então, a gente pode responder. Eu, quando posso... Olha aqui, ó. Qual o tamanho médio de um pênis humano? Não o meu, não o meu. Já vi que você na hora foi pro 20 centímetros. Não é o meu, Tatá. De um pênis humano. Humano. Eu não lido só com os pênis humanos, né? Então, pra mim, às vezes... Eu tô com a média do cavalo. Tô com a média do... Um pênis humano. Qual a média de um pênis humano mais escolhido? Ele sabe. 14 centímetros e meio. Seu pau é bem pequeno. O médio. Não é o meu. Eu tô falando do humano. Eu gostei que ele falou assim. O médio. Porque o grande já tem outro tipo de parâmetro menor. 14 e meio. É o que eu vi na televisão uma vez. Vamos ver fotos. Não, não tem fotos. Vocês concordam? Quem tá na média levanta o dedo. Aquele ali... Aquele ali de rosa, acho que... 14 e meio, porque ele tá às vezes... Janjão. Sabe? Brincarão. Sai no frio é 35 na tora. Olha só. O tamanho médio de um pênis humano brasileiro é de 13 centímetros. Olha só. Vocês tão dando pra 13 centímetros. O cara fala que é 25. Você... É! Acaba comigo com 13! Vamos furar outra aqui. Pega aí, Tatá. Deixa eu pegar essa aqui. Sua puta devolve minha carteira. Quem escreveu isso? É... Se o esperma tem frutose, segue sorar o Dakari. Quem escreveu isso? Isso é interessante. Vamos saber. Aquela com o dente preto? Acho que não. Quem pode dizer isso? Alguém sabe se dá kari? Alguém tem kari por causa de porra? Eu sugiro escovar o dente depois, de qualquer forma. Não, precisa não. Precisa não? Precisa não. O Bof gosta de... Clareia, né? Isso! É... Coisa branca! Que bonito isso. Aí, meio. Acho que ação mudou pra 2500 anos e você doper o primeiro. Pode assistir o nosso programa. Vamos ver mais uma pergunta aqui. Ih, caiu lá, tá? Pega pra nós, coelhinha. Calma aí. Não, pode ler. Vai lá, né? Poxa... É, pra você. Te dei essa. Já que você me deu. Depois de quanto tempo uma mulher que acabou de ter um filho pode transar? Quem já teve filho aqui? Quem já teve filho? Lá teve filho. Uma pessoa. Olha lá. Falca, quanto tempo depois que você teve, que pariu, que saiu aquela cabeçorra da sua xereca? Quero saber quanto tempo depois disso você já partiu pro jogo? Não saiu da xereca, não, porque foi partecesada. Foi pelo cu. Ah, ele tava muito coiso. Eu fui... Mas quando acabou o resguardo de 40 dias. Quanto? 40 dias. 40 dias toda enfaixada, toda... É... E durante a gravidez? Pode transar? Pode. Faz bem até. Faz bem até transar. Faz bem. Faz bem. Você é um feto, vê um pau na coitada da bochecha. Não chega o pau lá, Tata Berlé, que é 13 e meio. Caraca, você tá voando a última pergunta. Vamos à última pergunta. Chega, tá bom. Eu tô com a marca até hoje aqui no rosto. Vai lá. Quanto tempo, em média, dura uma relação sexual? Bom... Fábio, a tua. A minha... Eu duro um pouquinho mais de tempo do que você leu essa pergunta. Depende muito da pessoa que você... Você é forçada, você tá amarrada. Como é que é? Tem homem galo. Quando você pensa em ir, ele já foi e tá achando que tá arrasando ele. Galo? Mas por que que é galo? Chamam de galo, porque é muito rápido. Ah, chega na piada, não. É só uma observação. Ah, não. É qualquer coisa. É o homem... É porque é muito rapidinho, tadinho. E qual outro homem tem mais o quê? Homem cachorro, homem cavalo? Ah, cachorro ou todos são. Isso aí é indiferente. Aqui tem uma resposta masculina aqui, sincera. Vai lá. Quanto tempo é? O meu vale bastante tempo, porque num carinho vai duas horas. A mulher fica a noite toda louca. Olha só, a gente não gosta também não, tá? Isso aí... Duas horas. É resposta de homem brocha, que fica duas horas ali. É, duas horas. Peraí que vai. E a mulher também. Vai, meu filho. Vai você. Peraí, meu mãe. Ainda tô aqui. O tempo médio do mundo, aí não é do brasileiro, né? É dez minutos. O tempo médio é dez minutos? Médio, dez minutos. Eu inventei agora, mas é. Quem me dera? Gominho, deixa eu fazer uma pergunta. De zero a dez, se eu não quiser, zero e dez a dez, que nota você dá pro seu sex appeal, pro seu sex happiness? Cara, o meu sex appeal eu garanto muito, acho que na brincadeira, no carisma, sabe? No carisma, não, porra. Não, porque eu não tenho um físico... Ah. Eu não tenho um físico muito padrão, sabe? Ah, eu não acho. Que a mídia impõe, mas eu me garanto, realmente. Claro. Eu me garanto, o Fábio sabe disso. E claro. Não sei. E há quanto tempo você vê o próprio pênis? Como é que tá isso? Ainda dá pra ver. Dá pra ver. E qual a sua média? Quantas vezes por ano, vamos falar de década, você transa? Você tem uma... Com pessoas humanas que respiram, que não estão... Eu tô numa fase agora bem animada, assim. É mesmo? Mas as pessoas que transam com você sabem que estão transando com você, porque isso também é importante. Elas estão geladas, elas vivem no... Não, sabe? Tão ligando no dia seguinte, manda um WhatsApp. Agora, o Gaminho, a gente tá no WhatsApp. Inclusive é 93225762. E ele manda foto pra mim de pênis de héteros. Que ele pega muitos héteros... Ah, cala a boca! É verdade. Eu não tô falando o nome de ninguém, Jorge Garcia. Gente, pelo amor de... Mas ele pega muitos pênis de héteros. E como é que é isso de você conquistar um hétero? Um cara que nunca fez nada, de repente satisfaz, falando... Vai, Gominho, mete com fogo. Eu não tô acreditando o que você falou. Eu não falei quem é, Gominho. Gominho. Você perdeu a universidade de... Eu ia perguntar exatamente isso. Não, o cara, qual é o seu nome? Parada. Caraca, tá doendo muito. Pergunta pra ele. É, Gominho, vem que... Tá, tá. Você perdeu a universidade de quantos anos? 14. Pira! E você... E foi com homem? Homem e mulher. Ao mesmo tempo? Isso. Quem fez o quê? A mulher comeu você, ele te dedou, você pegou no cu dele, ele pegou no seu peito. Qual foi a ordem? Foi um pouco de tudo, assim. Tava eu, mais dois amigos e mais duas amigas. Mas foi divertido e foi bom pra saber, assim, que eu realmente não gosto de mulher e foi bom. Você falou em confusão, agora eu quero te confundir um pouquinho, que a gente tá com um próximo quadro do nosso Camasurto. É o seguinte, a gente quer saber se você descobre se é cofrinho ou se é peitinho. É o famoso se é rego ou teta. Vamos ver aqui, quer ver? Solta o primeiro aqui. Rego, teta ou rosto. Nosso próximo quadro. Isso é um rego ou uma teta? Isso é uma teta. É uma teta? É uma teta? É. É, não é, gente? Bota aí pra gente ver o que é isso. É teta! Nossa! É da Tata Werneck. É a teta. A Tata não tem outro peitinho. E não tem meu amigo. Próxima! Vamos ver a próxima. E aí? Eu acho que é teta ainda. Teta? Acho que é. Vamos ver se é teta ou rego. É teta! Rego é rego! Não, é rego? É aqui, é calça jeans, ó. Não, é um colar ali, ó. Que colar lá em cima? Ah, não, é calça jeans. Produção, é rego ou teta? É rego? É rego. É rego. É rego. É rego. É rego preto. É rego preto, filho. É rego. Passa a próxima. Passa a próxima. Sai mole. É uma tetona. Tetona? Vamos ver. Ah, é Halle Berry. É Halle Berry. Ainda meteu um brancura aqui, ó. Que peito mara. Acertou todas. Só errou um rego. Só errou um rego. Por um rego. Por um rego. E você não foi o campeão desse programa. Eu quero saber o seguinte. No BBB lá famoso tem o edredom, não sei o que. Na fazenda rolava o que lá? Rolava muito sexo, né? Sim, mas rolava no capim. Onde é que era? Embaixo do edredom. Embaixo do edredom. Ah, isso que a gente queria saber. Zacarias tá aqui comigo. Zaca, qual o seu nome verdadeiro? Irineu. E você faz o que da vida? Eu sou fotógrafa. Quantos anos você tem? 18. Nem perguntei o nome. Qual o nome? Daiana. Agora é o seguinte. A gente vai colocar esses cocôs robustos. Cocôs lindos você pode levar pra casa. Adquirir também no nosso programa esse cocô. E quem souber de quem é esse cocô tem que escrever aqui. Quem já está primeiro ganha. Ganha brinde, ganha cocô. Ganha muita coisa legal no nosso programa, tá? Tem que escrever então aqui e mostrar pra câmera. Tá certo, então vamos lá. O primeiro cocô na plateia. Vamos ver o que acontece. Valendo! Tempo! Bicho que voa. Cabe numa caixa de sapato. Vive na cidade. Mostra! 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 Parou! Bombo! 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 É um cocô de bombo! É um bombo! É um bombo! É um bombo! Ele ganhou. Ele pôs com P. É com P. Já tá na tela. Fala a tempo. Mamífero. Adorado pelos egípcios. Da família dos felinos. Bota aí. Parou! Vamos ver se é de bombo. Vamos ver se é de bombo. Cachorro, gato. Vamos ver. É do senhor mesmo! É de gato! É de gato! Tá certo. Próximo animal. Próximo cocô. No telão. Ih, rapaz. Opa! Tempo! Mora no mar. É mamífero. É mamífero. Parou, parou. Vamos ver. Bota aí de quem que é. Se é peixe ou não é peixe. É baleia. Baleia não é peixe. Não cocô daquele tamanho.